olá pessoal hoje eu vim fazer mais um vídeo aqui é até para responder algumas perguntas aí dos amigos aí do inscrito do canal aí o vídeo é sobre o filetador horizontal né até já fiz aqui a peça aqui ó o tamanho disso aqui não influi muito essa aqui é original é do vídeo que eu tenho aí que eu sempre expliquei aí entendeu aí eles confundem muito a diferença não tem aqui ó é outra peça né essa aqui é a outra tanto fácil tirar esse conjunto aqui e passar para cá ou para essa são a mesma coisa esses furos aqui é que manda ó entendeu aqui ó o José Fernando da Silva comentou ficou muito pequeno o espaço né pois os as medidas e nenhuma não bate bate sim gente as medidas sempre bate o importante é que vocês têm que fazer a medida exata segue assistir o vídeo todo segue as regras tudo certinho que vai dar certo se vocês não se a não assistir o vídeo todo pausar o vídeo como vocês conseguirem você nunca vai conseguir fazer entendeu aí tem outro aqui ó o canal é várias dicas você consegue esse projeto em PDF conseguir esse projeto em PDF é muito difícil entendeu porque vai que eu eu mandei para vocês em PDF ele não aí chega aí não bate não adianta é mandar uma folha de papel para vocês em PDF ela às vezes pode bater pode não aí vai dar o problema do mesmo jeito aí o Alci Ramos né um abraço a ele aí ao baixo o José Fernando da Silva né o vai o canal várias dicas também um abraço a todos aí eu agradeço todos de meu coração aí por ter escrito meu canal ó o meu meu mestre quando você mostra o pedaço de cano que tem o corte em em diagonal você diz que tem três milímetros de sobra na parte maior pois e 11 milímetros na parte menor então ele tá falando que aí as medidas aí só aí tá dando 22 milímetros não importa gente o corte ele é transversal do cano do cano que ele tá falando é isso aqui ó né o corte ele é transversal ó entendeu e ele é isso aqui quase cepa então ele pode ser aqui o tamanho aqui ele vem aqui a medida vai dar entendeu mas o mais importante essa parte é essa parte daqui ó de baixo você pega aqui do lado que vai ficar apoiado na parte aqui ó entendeu e aí você vai medir daqui ó os 13 aqui ó os 12 12 é deixa eu ver eu nem lembro mais já ó e aí dá 12 milímetros né os 12 os 11 milímetros deu 11 milímetros aqui ó então os 11 milímetros que ele tá falando é daqui aqui e ele fala que daqui da parte de cima aqui aí então tá dando as medidas tá dando mais do que o pedaço não importa o importante é a parte de baixo você tem que fazer esse corte aqui ó da parte ele dá de 5 a 6 milímetros de diagonal quando você começa ele aqui aqui ele tá com 11 milímetros quando você terminar lá ele vai ter que tá mais ou menos com os 16 por aí quer ver ó onde chegar quando chegar a metade ele vai ter que tá ó 16 ó deu 15 milímetros 15 milímetros 16 milímetros entendeu quando ele chegar aqui no fim então ele tem que dar daqui ó do começo aqui quando chegar lá a diferença de 6 milímetros para poder o corte para na hora que você colocar a lâmina ela cortar certinho beleza então eu quero falar para vocês aqui tá tem que eu eu rascunhei mais ou menos aqui ó as conversas as perguntas que vocês me fizeram né eu falar para vocês que bate ó pois eu fiz esse aqui para mostrar para vocês ó como é que o que que eu fiz ó esse aqui tem 7 centímetros 7 centímetros aqui aí o que que eu fiz de 3 e meio ó daqui aqui o risco central de tração risco no meio tá vendo tração risco meio certinho né aí para poder ficar mais fácil para vocês entender vai ser aqui ó ó tá meio difícil de enxergar aqui porque é celular é foda mas eu sei que aqui ó do risco aqui ó do risco aqui ó desse risco do centro aqui aqui no centro desse furo dá 5 milímetros tanto esse furo tanto esse 5 milímetros entendeu e esse outro aqui ó do lado de lá ele dá 11 milímetros daqui do risco do centro do outro lado lá na parte de cima ele dá esse aqui esse sozinho aqui esse esse furo só ele dá 22 milímetros entendeu 22 milímetros e meio né e esse aqui que é o é os os que é principal ó você vai medir aqui da parte de cima aqui no centro dele que deu 13 milímetros né aí o que que você vai fazer essa parte aqui o que sobra para cima aqui não tem importância não os furos ó vai bate todos eles batem certinho entendeu ó ó vamos colocar eles aqui ó vamos lá ó todos eles batem certinho ó de cá sai lá tá vendo todos eles essa ponta aqui só esse aqui também é a mesma coisa só sobra uma pontinha mais mas os furos também é a mesma coisa tá tudo certo ó a mesma coisa só isso aqui para cima que tá sobrando a mais então vocês vai fazer vai medir ó você mede o primeiro aqui ó né deu os 13 milímetros e meio né aí você vai medir daqui dele para baixo do centro dele para baixo aqui vai dar ó ó deu o que deu 20 26 27 milímetros 27 milímetros então daqui ó você mediu aqui ó né mediu aqui daqui daqui de cima aqui deu os 13 milímetros e meio mede daqui para cá 26 dá certo e aqui ó sempre faz um traço no meio aí você faz as medidas aqui ó daqui para cá daqui para cá que vai dar certinho os furos são a medida dos furos é o mesa a mesma coisa só mudou o tamanho só mudou o tamanho aqui ó só o tamanho que mudou entenderam ó se você vai medir sempre daqui ó da parte de cima aqui ó você deixa a quantidade que você vai deixar aqui não importa muito não você faz o primeiro furo aqui mede faz uma medida né faz de quanto você mediu 13 13 milímetros aqui ó 13 no centro e do centro daqui para cá tem que dar 26 né foi a medida que eu falei com vocês ó o importante é isso aqui ó esse risco aqui ó ele tem que dar 26 27 milímetros 26 27 milímetros mesmo então do lado que tem esses dois furos você mede a primeira aqui em cima daqui de cima aqui tem que dar 13 no centro e do centro aqui 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 no outro centro aqui tem que dar 27 milímetros 27 milímetros entendeu e do risco aqui ó do risco do centro do centro no centro do furo meio centímetro os dois os dois furos seguido uma em cima um em cima e outro embaixo e do outro lado tem que dar 11 que deu 11 foi isso acho que foi 11 que me 11 do risco do risco no centro dele entendeu do risco no centro dele e a parte de cima dele lá embaixo tem que dar 13 milímetros é 20 23 milímetros 22 meia 23 milímetros isso aí essa é diferencinha não tem problema entendeu aí eu vou mostrar para vocês que bate que olha aqui precisa ver como é que bate eu vou montar ele aqui ó tá tudo aqui as peças não esse aqui é o meu antigo não é ele vou montar essa parte aqui entendeu eu as peças tá tudo aqui pra mim montar ele ó tá aqui aqui ó tudo separado montar ele não é nem dessa peça essa peça é só uma é só um modo que eu tenho entendeu aí vou montar ela aqui ó pra vocês ver aí vocês têm que ficar atento nesse corte aqui ó na hora que vocês fazer ele esse lado aqui é o lado que vai ficar encostado na peça né esse corte que você vai fazer aqui ó ele é pra fora não é pra dentro se fazer pra dentro ele nunca vai cortar sempre vai descer para o fio ele é pra fora é 6 milímetros pra fora abrindo começa aqui por exemplo 13 por exemplo 12 e lá na frente lá num quando chegar mais da metade do cano ele tem que dar 6 milímetros de diferença o corte meio diagonal assim ó aí você vai virar um pouquinho vai dar a diferença de 6 milímetros né é vamos supor que você vai ser tão esquadro ele então vai dar 6 milímetros né que é 45 graus é então vai dar 6 milímetros de grau pra poder dar o pra poder você conseguir fazer o corte certinho beleza vou pausar o vídeo aqui olha aí pessoal montei ele ó tá vendo montadinho né aqui a largura aqui não importa muito aqui a distância daqui de cima é que a distância daqui de cima quanto menor a distância daqui de cima menor fica o gogó da garrafa entendeu é só pra isso esse meu mesmo aqui ele ficar com ficar com o gogó bem grande aí por isso que eu fiz essa cava maior nele para diminuir o gogó então eu peguei agora fiz já fiz nesse nesse modelo mais ou menos você pode ver que o outro aqui é também a mesma coisa tá vendo o cortezinho e os furos aqui são iguais aqui a do outro e a distância são a mesma tanto desse com desse como esse entendeu a distância dos furos são a mesma só é mais só é diferente daqui de cima aqui ó então se isso aqui é uma é uma visão que você tem que ter entendeu esse corte aqui se você deixar muito grande o gogó da garrafa vai ficar grande quanto menor você deixa menos o tamanho do gogó então aqui ó já tava passei pra vocês que a distância daqui do centro do furo daqui aqui é a mesma distância então vai dar então você teve uma referência da parte de cima né o que vai fazer isso vai dividir aqui é o centro de centro a centro aqui ó que vai dar acho que é na faixa de 26 milímetros 26 ó 26 milímetros de centro a centro 26 milímetros entendeu 26 milímetros de centro a centro deu naquele lá vai dar nesse aqui também ó 26 milímetros de centro a centro entendeu 26 milímetros agora vamos colocar ele ali vamos ver se ele vai cortar eu só pausei o vídeo aqui para negociar vamos lá para ver se vai cortar depois eu vou cortar com esse aqui para vocês verem também vou pausar o vídeo um pouquinho aqui ó eu fiz exclusivo para poder tirar as dúvidas de vocês é tanto que esse aqui é novo viu esse aqui é novinho fiz acabei de fazer não é ele aí fiz essa peça aqui essa peça aqui que é importante para tirar dúvidas de vocês isso aqui você se dá conta de fazer entendeu vou colocar ele aqui ó entendeu vamos ver se vai cortar né esse litro aqui não vai cortar porque ele tá fora de centro ó caça um outro aqui o litro internado ele não corta centralizado vamos colocar vamos experimentar fechou vai cortar né não tem dificuldade o negócio é o segredo é que é isso aí os furos tem que ser pega do centro lá igual falei com vocês lá e faz do jeito que eu nesse último vídeo aí que vocês não vai errar entendeu bom fica assim até a próxima se Deus quiser qualquer coisa é só me falar que eu tiro as dúvidas de vocês fica com Deus e até mais se Deus quiser tchau